Que Deus abençoe, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para orar a Deus em seu favor e pedir o milagre das mãos de Deus em favor da sua vida. Eu já gostaria, neste momento, que você já compartilhasse mais um dia da oração, a oração do livramento. Deus vai livrar você das tormentas, das angústias, do desemprego, da solidão, de todo o mal que vem lutando contra a sua vida. Deus abençoe a vida de cada um que todos os dias está aqui orando juntamente comigo na graça e na fé. Através da fé eu tenho visto a mão de Deus pelejando por cada um de vocês. Compartilhe esta oração, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Vamos, meu irmão, ajudar alguém que está necessitando, neste momento, de um agir das mãos de Deus. Você que está no mundo das drogas, na bebida, você que almeja a libertação de Deus. Deus vai trazer para você neste momento. Por isso que eu quero pedir para você, coisas boas devem ser compartilhadas e você vai fazer um evangelismo agora, compartilhando, enviando para o maior número de pessoas que você possa enviar, para que outras pessoas também possam ser agraciado pelo poder do nosso Deus. Preparado? Você daí ou daqui, juntos neste momento, vamos clamar a Deus. E você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que ainda não é o meu filho na fé e deseja ser o meu filho na fé, vai lá no Instagram agora mesmo, pastorrivair.silva. Envie o seu pedido de oração, porque eu quero te adotar como meu filho na fé. Todos os dias eu vou estar orando, pedindo a benção de Deus para você que precisa de um milagre das mãos do nosso Deus. Lembre-se, nós servimos ao Deus que é considerado o Deus do impossível. Quando Ele faz, homem nenhum pode impedir. Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez entrando na Tua presença, meu Pai, e clamando ao Senhor, meu Deus, e é de coração aberto. Meu Deus, a Tua palavra, ela é fiel e verdadeira quando diz, meu Pai, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Meu Deus, neste momento tão especial de oração, Senhor. Meu Deus, eu oro com milhares e milhares de vidas que estão aflitas, que estão desesperadas, que estão angustiadas, meu Pai. Meu Deus, olhai para aqueles que estão, Senhor, desesperado, meu Pai, vivendo uma vida de angústia, Senhor, vivendo uma vida de solidão. Quantas pessoas, meu Pai, meu Deus, que estão prestes a viver, Senhor, uma separação. Meu Deus, esta família que está, Senhor, chegando em uma conclusão, que é melhor separar do que manter a união, meu Pai. Mas agora, neste momento, eu oro, meu Pai, eu clamo, Senhor, eu invoco o Teu nome, meu Pai, porque eu sei que a última palavra quem dá não é o homem, a última palavra quem dá é o Senhor, é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor, meu Pai, que defende o Teu povo, é o Senhor que arranca, meu Deus, os levantes do inimigo, Senhor, livrai o Teu povo, meu Pai, livra, meu Deus, das sentenças do diabo, livra, meu Pai, dos levantes de Satanás, livra, meu Deus, esta alma, livra, meu Deus, esta vida que chora, esta vida que ora, esta vida que clama, esta vida que invoca, meu Pai, meu Deus, quantas vidas, Senhor, que estão neste momento, meu Pai, achando que é o fim da Sua vida, meu Deus, o Senhor, é Deus que seca as lágrimas, o Senhor é Deus que não fale, o Senhor é o Deus que peleja, peleja por nós, meu Pai, atende, meu Deus, agora, a nossa oração, Senhor, atende, meu Deus, agora, meu Deus, neste momento tão especial que nós estamos entrando na Tua presença, meu Pai, responde, meu Deus, agora, a oração desta família, a oração deste jovem, desta jovem, meu Pai, que suplica de coração aberto, venha, meu Deus, mover as Tuas mãos poderosas, venha, meu Deus, atender a nossa oração, Senhor, que nós estamos fazendo neste momento, meu Pai, apresentando vidas e mais vidas, meu Pai, que estão angustiadas, meu Deus, neste final deste dia, quantas pessoas, meu Pai, meu Deus, na beira da morte, respirando com ajuda de aparelhos entubados, meu Pai, esta criancinha, este adolescente, este jovem, meu Pai, meu Deus, nós estamos clamando pela nossa nação, meu Pai, a nossa nação, Senhor, precisa muito, meu Pai, de uma resposta do Senhor, acalma, meu Pai, as tempestades existentes, repreende, meu Deus, as pestes, as ciladas do inimigo, os levantes de Satanás, meu Pai, que tem vindo, meu Deus, com fúria e com força contra a vida, deste homem, meu Pai, meu Deus, esta nação, clama por Ti, esta nação, meu Pai, invoca neste momento, meu Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor atenda, meu Pai, atenda, meu Deus, a oração, atende, meu Deus, o clamor desta mamãe, deste papai, deste jovem, desta jovem, meu Pai, meu Deus, que está na fé pedindo, que está na fé clamando, Senhor, Tu és o Deus que honra, Tu és o Deus que abre porta onde não há porta, Tu és o Deus, meu Pai, que transforma as lágrimas do que chora em um cântico de vitória, transforma, meu Pai, este cativeiro, meu Deus, que esta pessoa, meu Pai, está vivenciando, tira, meu Deus, do caminho dela, tira, meu Deus, do caminho dele, Senhor, os levantes de Satanás, tira, meu Pai, meu Deus, a Tua palavra, é que nos diz que o diabo, meu Pai, ele veio na função de matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio, meu Pai, para trazer vida e vida com abundância, traz, meu Deus, uma resposta, traz, meu Deus, agora, Senhor, o grande livramento, meu Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor fará, meu Pai, as coisas grandes, meu Deus, as Tuas maravilhas, irão acontecer, Senhor, na vida de cada um que está pedindo, na vida de cada um, meu Pai, que está necessitando, meu Deus, é de um agir do Senhor, é de um mover das Suas mãos, meu Pai, é da misericórdia do Senhor, a Tua misericórdia, meu Pai, é a causa de nós não sermos consumido, meu Pai, venha mover as Tuas mãos, venha livrar, meu Pai, venha pelejar, Senhor, por cada um, meu Pai, que está necessitando, meu Deus, de um mover das Suas mãos, move, Espírito de Deus, trabalhe, Espírito de Deus, liberta, Espírito de Deus, arranca, meu Deus, agora, do coração desta pessoa, meu Pai, é toda maldade, Senhor, arranca, meu Deus, do coração deste homem, é do coração desta mulher, meu Pai, é todos os levantes do inferno, que tem soprado, meu Pai, é, meu Deus, no coração desta pessoa, é, tira, meu Deus, agora, é, Senhor, o Senhor, pode, é, trazer libertação para esta vida, é, liberta, meu Deus, esta alma, é, liberta, meu Deus, os oprimidos, os deprimidos, meu Pai, é, aqueles, meu Deus, que estão, ó, necessitando muito, meu Pai, é, meu Deus, é, apenas, de uma palavra, Senhor, ó, meu Deus, uma palavra, ó, meu Deus, a Tua palavra, nos dias, que uma palavra, e o criado, seria sarado, é, a fé, meu Pai, é, que aquele homem estava tendo, e nós estamos tendo esta fé, meu Deus, é, diante desta fé, que eu estou orando, é, diante desta fé, que eu estou clamando, meu Pai, é, é, diante desta fé, que eu apresento, meu Deus, estas vidas, Senhor, que ora, que chora, que clama, que pede, meu Pai, é, que invoca neste momento, tão especial, de oração, ó, ó, meu Deus, que coisa linda, é, ver o Senhor, atendendo, e trazendo livramento, livrai, meu Pai, é, a vida, de cada um, que está orando, a vida, de cada um, que está clamando, a vida, de cada um, meu Pai, é, que está na fé, orando, Senhor, meu Deus, ela deixou todos os seus afazeres, para dobrar os joelhos, e orar na oração da tarde, é, ó, meu Deus, neste momento, meu Pai, é, eu não conheço, mas o Senhor conhece, é, eu não sei o que se passa, mas o Senhor sabe, é, meu Deus, o Senhor, é, o Deus, que não perde, é, a batalha, meu Pai, é, tu és o Deus, que vence, é, os desafios existentes, e traz uma resposta, é, para a vida, de cada um, que clama, é, meu Deus, e meu Pai, é, esta família, que está derramando, lágrimas, e mais lágrimas, meu Pai, é, estão orando, estão chorando, estão pedindo, Senhor, a tua misericórdia, meu Deus, é, meu Deus, é a tua misericórdia, meu Pai, é, é a causa de nós não sermos consumido, meu Pai, é, meu Deus, olhando para a cruz, meu Pai, é, nós contemplamos o sofrimento, que o Senhor sofreu, meu Pai, é, para trazer uma vida com abundância, para as nossas vidas, ó, meu Deus, como gratidão a ti, Senhor, muitas vidas estão se entregando, reconciliando, meu Deus, eu oro por esta vida, que não tem força de voltar para a sua casa, meu Deus, desde o dia que ela saiu, ó, da tua presença, meu Pai, é, ela carrega, meu Deus, uma angústia, ela carrega, meu Pai, é, uma depressão, uma solidão, uma solidão, ó, é o próprio diabo, meu Pai, é, destruindo essas vidas ao pouco, aos poucos, meu Pai, é, o diabo tem colocado coisas na mente e no coração desta pessoa, mas agora, meu Pai, é, neste momento, Senhor, eu venho te pedir, ó, Deus que atende, ó, Deus que livra, ó, Deus que age, ó, Deus que não perde a guerra, ó, Deus que quando vem, para fazer homem nenhum, pode impedir, atende, meu Deus, agora, a nossa oração, Senhor, atende, meu Deus, agora, a oração de milhares e milhares de vidas, meu Pai, é, que estão clamando juntamente comigo, ó, Deus que responde, é, o Senhor faz, meu Pai, é, acalmar a tempestade, é, acalma, meu Deus, agora, é, este vento contrário, meu Deus, que esta pessoa, ela vem enfrentando, meu Pai, é, ela vem passando, Senhor, meu Deus, dia após dia, é, ela tem, Senhor, se tornado, uma pessoa, meu Pai, é, meu Deus, perdida no caminho, mas agora, nesta oração, ó, eu clamo a Ti, é, eu peço, meu Pai, é, atende, meu Deus, livra, meu Pai, é, age, Senhor, agora, é, responde, meu Deus, agora, é, venha, Senhor, agora, é, trabalhar de uma forma muito mais do que especial, Senhor, entrega, meu Deus, agora, é, entrega, cura, Senhor, entrega, meu Pai, é, a salvação, Senhor, ó, meu Deus, quantas vidas, questão, neste momento, meu Pai, é, atormentada, Senhor, desesperada, Senhor, ó, Deus de poder, venha, com a Tua misericórdia, venha, meu Deus, com o Teu socorro, libertar esta alma, transformar esta vida, Senhor, meu Deus, como diz a Tua palavra, sair ao encontro do sedento, com água, alivia, meu Deus, a dor, alivia, meu Deus, o sofrimento, de cada um que está orando, de cada um que está clamando, de cada um que está invocando, meu Pai, é, meu Deus, uma grande resposta, do céu, eu já estou vendo, o Senhor trazendo, meu Pai, é, traz, meu Deus, para cada um, traz, meu Deus, para a vida, desta mulher, meu meu Pai, é, que está pensando em abandonar, a sua família, meu Pai, é, meu Deus, devido, tantas brigas, meu Pai, é, é, brigas, entre o casal, é, brigas e mais brigas, Senhor, mas agora, neste momento, eu já posso contemplar, meu Pai, é, o inimigo sendo repreendido, o inimigo caindo por terra, e o Teu nome sendo glorificado, seja glorificado, o Teu nome, neste momento, meu Pai, é, eu creio, meu Deus, que o Senhor, ó, meu Pai, é, fará as Tuas maravilhas acontecer, em todos os ambientes, meu Pai, é, peleja, Senhor, agora, peleja, meu Deus, por cada um que clama, por cada um que pede, meu Pai, é, por cada um que invoca, meu Deus, ela clama, Senhor, invocando, ela pede, meu Deus, agora, traz o alívio, Senhor, traz um alívio, meu Pai, é, através da oração, ó, ó, meu Deus, eu creio, que o Senhor é poderoso, meu Pai, é, para fazer as Tuas maravilhas, faz, meu Deus, agora, é, neste momento, meu Pai, é, ó, meu Deus, eu creio, que o Senhor é poderoso, meu Pai, é, para atender a oração de cada um, atende, meu Deus, agora, é, neste momento, meu Pai, é, neste momento, meu Pai, é, em que nós estamos orando, em que nós estamos clamando, em que nós estamos pedindo, meu Pai, é, ó, meu Deus, eu creio, que o Senhor é poderoso, meu Pai, é, para honrar, meu Deus, a vida de cada um, meu Pai, é, atende, meu Deus, agora, a nossa oração, ó, atende, meu Deus, agora, é, o clamor da mamãe, é, do papai, é, o clamor, deste jovem, meu Pai, é, que suplica, meu Deus, neste momento, ó, Senhor, o Senhor, é, Deus, que faz, coisas gigantescas, meu Deus, ó, meu Pai, é, honra mesmo, meu Pai, é, ó, meu Deus, a vida, é, de cada um, Senhor, que está clamando, neste momento, peleja, meu Deus, em prol da vida desta família, é, em prol desta família, meu Pai, é, que clama juntamente comigo, responde, meu Deus, agora, é, atende, meu Deus, agora, é, livra, meu Deus, agora, é, trabalha, meu Deus, agora, é, na vida de cada um que clama, é, na vida de cada um que invoca, meu Pai, é, na vida, Senhor, desta mulher, meu Pai, é, na vida deste homem, é, na vida deste jovem, meu Pai, é, que suplica, meu Deus, e é, de coração aberto, ó, Deus, que faz milagres acontecer, responde, meu Deus, agora, atende, meu Deus, agora, é, faz, meu Deus, agora, é, meu Deus, eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem preparado para a vida de cada um, traz, meu Deus, uma resposta do céu, traz, meu Deus, agora, é, o grande agir do Senhor, ó, meu Deus, eu creio, que neste momento, meu Pai, é, o Senhor, é, Deus, que faz, é, o Senhor, é, Deus, que realiza milagres extraordinários, faz, meu Deus, em prova da vida de cada um, Senhor, que necessita muito, meu Pai, é, meu Deus, quantas pessoas que estão necessitadas, meu Pai, é, de um milagre das suas mãos, quantas pessoas que estão, meu Pai, é, necessitadas, de uma resposta do Senhor, responde, meu Deus, agora, é, a nossa oração, ó, o nosso clamor, que nós estamos fazendo, ao Senhor, neste momento, ó, meu Deus, o Senhor, quando vem para fazer, meu Pai, é, meu Deus, homem nenhum pode impedir, é, traz uma resposta do céu, ó, traz, meu Deus, agora, é, neste momento, Senhor, tão especial, que nós estamos, aqui, meu Pai, é, orando, clamando, suplicando, meu Pai, é, tu és o Deus que peleja, peleja pelas nossas vidas, peleja pela vida, meu Deus, de cada um, que está clamando, pela vida de cada um, Senhor, que está orando, juntamente, comigo, ó, meu Deus, esta mulher, que está chorando, e orando, pelo seu esposo, pelos seus filhos, meu Pai, é, meu Deus, é uma guerra, que não tem fim, é, é uma batalha, que não tem fim, é, mas, agora, nesta oração, ó, eu já estou vendo, meu Pai, é, o inimigo caindo por terra, meu Deus, joga por terra, Senhor, as artimanhas de Satanás, meu Pai, é, joga por terra, meu Pai, é, ó, meu Deus, os levantes do inferno, meu Pai, é, que vem atuando, na casa, no lar desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, faz o que o Senhor deseja, meu Deus, a resposta final, ó, não vem do homem, é, a resposta final, meu Pai, é, ela vem do Senhor, ó, meu Deus, honra, Senhor, aqueles que clamam, honra, meu Deus, aqueles que invoca, meu Pai, é, meu Deus, honra, aqueles que estão, Senhor, entrando na Tua presença, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, a Tua palavra, é, fiel e verdadeira, quando diz, meu Pai, é, que operando Deus, ninguém pode impedir, atende, meu Deus, agora, peleja, meu Deus, agora, por esta vida, meu Pai, é, que está fazendo prova com o Senhor, esta pessoa desempregada, meu Pai, é, esta pessoa, Senhor, meu Deus, que está precisando, muito, Senhor, é, de uma resposta do Senhor, responde, meu Deus, agora, trabalha, meu Deus, agora, age, meu Deus, agora, é, neste momento, meu Pai, é, tão especial de oração, ó, ó, meu Deus, eu creio, eu acredito, Senhor, que o Senhor fará, meu Deus, coisas extraordinárias, eu creio, meu Deus, que o Senhor fará, meu Deus, as Tuas maravilhas, acontecer, acontecer, na vida daquele que clama, é, na vida daquele que pede, é, na vida daquele que invoca, meu Pai, é, o Teu santo nome, é, faz, meu Deus, agora, é, coisas extraordinárias, meu Pai, é, faz, meu Deus, agora, é, as Tuas maravilhas, acontecer, no ambiente, é, familiar, meu Pai, é, no ambiente, Senhor, espiritual, que esta pessoa vive, é, arranca, meu Deus, o poderio de Satanás, que vem, é, atormentando esta vida, é, atormentando esta casa, é, atormentando este lar, é, atormentando, meu Pai, é, esta pessoa, meu Deus, ela vive, Senhor, uma vida atormentada, é, ó, meu Deus, eu creio, que o Senhor, neste momento, meu Pai, é, já está tocando, já está tocando, já está curando, já está livrando, já está fazendo, meu Deus, o milagre, acontecer, e é, da noite para o dia, faz o milagre, meu Pai, é, acontecer, Senhor, em todos os sentidos, ó, meu Deus, eu acredito, que neste momento, meu Pai, é, tão especial, ó, o Senhor, já está colocando, a Tuas mãos poderosa, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que tem um porquê, meu Deus, ela está questionando, Senhor, neste momento, meu Pai, é, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que realiza, meu Pai, é, ó, meu Deus, neste momento, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará, as Tuas maravilhas acontecer, faz mesmo, Senhor, faz, meu Deus, agora, é, em prol da vida de cada um, que está clamando, em prol da vida de cada um, que está invocando o Teu nome, Senhor, que está pedindo, neste momento, meu Pai, é, responde, meu Deus, agora, é, responde, Senhor, o pedido desta família, é, o pedido deste homem, é, o pedido desta mulher, meu Pai, é, o pedido daqueles que estão orando, que estão orando, que estão pedindo, meu Pai, é, meu Deus, livrai os Teus servos, livrai do mal, Senhor, livrai, meu Deus, das hostes malignas e maléficas, meu Pai, é, que tem atuado, Senhor, de dia e de noite, meu Pai, é, que tem atuado, meu Deus, diariamente, Senhor, ó, meu Deus, eu creio, que quando o Senhor vem, é, homem nenhum pode impedir, é, faz, meu Deus, agora, é, as Tuas maravilhas acontecer, através da oração, ó, faz, meu Deus, agora, é, as Tuas maravilhas acontecer, meu Pai, é, e é, da noite para o dia, é, responde, meu Deus, agora, é, através da oração, Senhor, é, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará, meu Deus, o Teu mover, acontecerá milagres, meu Pai, é, através da oração, ó, toca, meu Deus, agora, é, na vida desta pessoa, meu Pai, é, que está neste momento orando, que está neste momento clamando, que está neste momento, meu Pai, é, invocando o Teu nome, e clamando, de coração aberto, meu Pai, é, meu Deus, quantas pessoas clamando, quantas pessoas invocando, quantas pessoas pedindo, quantas pessoas, meu Pai, é, que estão neste momento, Senhor, fazendo parte, meu Pai, é, meu Deus, responde, agora, meu Pai, é, através da oração, ó, eu já posso contemplar, meu Pai, é, 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 as Tuas mãos estendidas, é, é, o Senhor decretando, é, o Senhor respondendo, é, o Senhor agindo, confirma o Teu milagre, e decreta a Tua benção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória seja dada, a Jesus de Nazaré, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus faça, meu querido irmão, resplandecer sobre Ti, a graça, e a unção, do meu Deus, porque somente Deus, Ele pode atender, as nossas orações, e eu já estou vendo, Deus, atendendo, a sua oração, neste momento, pode preparar, o Senhor dos Exércitos, já começou a mover as mãos, em favor da sua vida, e em favor da sua família, tudo que nós, pedimos a Deus, crendo, Deus, Ele atende, na mesma hora, e eu pude contemplar, nesta oração, a mão de Deus, estendida, e a vitória, chegando, na sua vida, e na vida da sua querida, e amada família, prepare o seu coração, meu irmão, prepare o seu coração, minha irmã, prepare, porque já começou a acontecer, uma resposta do céu, Deus não vai deixar você perecer, neste campo de batalha, não, o Senhor dos Exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, daqui a pouquinho, hein, minha esposa, orando, com todos vocês, então, compartilhe, agora mesmo, envie, para o maior número, de pessoas, que vocês, possam enviar, esta oração, porque a oração, de um justo, pode muito, em seus efeitos, eu vi, a mão de Deus, trazendo a cura, eu vi, a mão de Deus, trazendo, um grande milagre, para a sua vida, e para a vida, da sua querida, e amada família, desperta a fé, e prepare, para ver, o mover de Deus, em tudo, que você tem pedido, Deus já está preparando, para decretar, um milagre, para você, que Deus abençoe, sua vida, daqui a pouquinho, estamos de volta, com todos vocês, hein, não sai daí, não, porque a oração, de um justo, pode muito, em seus efeitos, você crê, então, prepare a sua fé, e prepare, para receber, mais bênçãos, do Senhor Jesus, aqui no canal, do Youtube, se inscreve, se inscreve, no canal, do Youtube, e agora mesmo, meu filho, se inscreve, no canal, do Youtube, compartilhe, envie, para o maior número, de pessoas, que você, possa enviar, porque eu, tenho certeza, que a mão de Deus, ela, vai, te honrar.